Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius Queijo de volta ao set de filmagem. Exatamente, rapaz. Alanius Queijinho barra Davi aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar, rapaz, sobre atores aí, dubladores, que estão retornando para os estúdios da Warner para poder gravar alguma coisa secreta, rapaz. E engrenagens estão rodando aí na Warner e a gente não sabe exatamente o que é, então a gente vai dar uma especulada com base nisso aqui. E não é só o cara do Queijinho aí não, mano. Tem um outro também bem interessante, principalmente um personagem que ele dubla, que não esteve no Mortal Kombat 11, mas a gente sabe que ele faz a voz do personagem. Então se você já está curioso, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder já ver o que está acontecendo, já começar a trocar uma ideia a respeito disso. Seguinte, meus amigos, estamos aqui no Twitter do Andrew Bowen, onde ele postou aqui recentemente, na verdade ele já tem um tempinho esse post dele, tá? Aqui no dia 13 de abril que ele colocou, com esse pequeno vídeo, onde ele mostra aqui para nós esse videozinho, com essa caixa d'água com o logo da Warner e tudo mais, mas ele não coloca texto nenhum. Ele simplesmente bota aqui um soquinho, um negócio acertando e um emotizinho com óculos, né, cara? A gente sabe. Quem que usa óculos no Mortal Kombat, né, gente? Então, beleza. Ele simplesmente colocou isso aqui e não falou mais nada, mas já foi suficiente para a galera aí já começar a especular o que ele está fazendo ali na Warner. E com base nisso daqui, pode-se imaginar que ele está indo ali para poder dublar alguma coisa de Mortal, com base em tudo que vem acontecendo, os rumores que a gente vem trazendo aqui no canal, aniversário de Mortal Kombat dos 30 anos vindo aí. Então, assim, muitas coisas rolando que podem levar para esse lado. E aí, Alanius? Obviamente, a gente já comentou, a gente trouxe uma página aqui do IMDB com o perfil do cara, os trabalhos que ele fez e tal. Obviamente, ele faz o Johnny Cage, como a gente pode ver aqui. E ele dubla de uma maneira excepcional, a gente sabe. O carisma do Johnny Cage ali, do Mortal Kombat 11, do X, eu acho que também é ele e tal. Vem tudo desse cara. A forma como ele encarna o personagem deixa ele extremamente divertido. Um dos personagens mais queridos aí dessa era mais nova do Mortal. O que você acha, Alanius? Você acha que isso aqui pode ser alguma coisa de MK que está por vir mesmo? Pode ser alguma coisa de Injustice, ele só está dando uma desviada da atenção aqui? Ou pode ser algum outro projeto, mano? Sabe-se lá. Eu tenho a tendência a acreditar de que ele está dando uma dica de que está voltando para fazer uma parada lá. É, ele está dando uma dica de que ele está fazendo uma parada lá, mas o que eu estou querendo dizer é que pode estar relacionado ao Mortal. Dicas de passagem, ele tem uma cara de Johnny Cage, né? Pois é, mano. Se a gente for olhar para a carinha dele aqui nesse vídeo, mano, olha só. Ele realmente tem cara de Johnny Cage, ele mesmo, a pessoa. Ele com óculos escuro ali, pode estar indicando alguma coisa, sabe? É, então. Pela forma como ele coloca as coisas aqui, as indicações que ele dá, os emotizinhos que ele coloca não só no post, né? Mas coloca no videozinho ali também e tudo. Caramba, mano. Porrada e um emotizinho de óculos, isso aí leva a gente a crer que é um Johnny Cage da vida realmente. Entendeu? Então, assim, não sabemos. Aqui a gente só está especulando, levantando possibilidades nesse vídeo, com base, como eu acabei de falar anteriormente aí, em tudo que a gente tem visto de possíveis rumores, de indicativos aí de que a gente vai ter sim um Mortal Kombat este ano, primeiro do que o Injustice, que seria o passo lógico aí, por conta principalmente do aniversário da franquia e essa fusão que rolou. Eles estão precisando de cash, precisando de grana entrando aí, pá. E Mortal Kombat vende mais, sacou? Mas a parada interessante aqui, Alanis, mesmo, porque esse post do Andrew já tem um tempinho já. Igual a gente falou aqui, foi no dia 13 de abril, já tem umas boas semanas aí, já tem uns bons dias. Mas o interessante, cara, foi esse daqui do nosso querido Dave B. Mitchell, também fazendo a mesma coisa, mano. Ele postou uma fotinha com essa caixa d'água da Warner, com o logo, a mesma coisa do Andrew lá. E ele falando aqui, ó. Ele tá ali pra poder gravar alguma coisa de videogame, mano, de jogo. E por que eu tô trazendo esse cara aqui? Porque ele é bem mais interessante até mesmo que o Andrew, que a gente sabe que é o Johnny Cage. Por conta disso aqui, meus amigos, ó. Se a gente for na página do IMDB dele, a gente vai ver que, dos trabalhos aqui que ele fez, ele fez Mortal Kombat, óbvio, né? Ele esteve em Batalha dos Reinos, que foi aquela animação lá, que a gente até fez review aqui no canal, que ficou zoado. Ele faz Raiden, Quintaro e Sector. Se a gente descer mais um pouquinho aqui em outros projetos de Mortal Kombat, tem aqui a Vingança de Scorpion também, onde ele faz um Raiden e um Guerreiro Linkway aleatório, que tem lá. E aqui, por fim, nós temos Mortal Kombat 11, onde ele faz Garrus e Sector. E se vocês pararem pra poder pensar, se vocês observaram o que a gente mostrou aqui agora, em dois projetos ele faz um personagem, entendeu? Um mesmo personagem. Não é o Raiden que a gente tá comentando. É o nosso querido Sector, cara. Porque o Raiden, nos jogos, ele é dublado por outro cara, que tem uma voz extremamente icônica, e eu acredito que eles não iriam trocar, entendeu? O Raiden dos jogos. Mas o Dave, ele dubla o Geras, que é um novo personagem, e ele dubla o Sector em dois projetos, tanto de animação quanto de videogames também, Alanis. Então, ele está voltando ali pra poder dublar alguma coisa, ele pode estar ali pra poder fazer o Geras, né? Pra poder voltar aí nessa nova versão do MK que eles podem estar fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode estar ali também pra poder dublar o Sector, que, gente, pensando logicamente, eles devem trazer os ciborgues de volta, ainda mais que eles foram extremamente requisitados no Onze, né, Alanis? O Geras tá caindo no mar de sangue aí. É, tá lá nadando ainda. Então, tá afundando lá com a âncora. Deixa ele ir lá. O que a gente percebeu é que a galera pediu muito aí. Todo mundo fez um barulho em cima disso. É a questão do Sector. Eu acredito que a questão da NetherRealm Studios não colocar alguns personagens como jogáveis na franquia é um teste de popularidade. Então, eles deixam o cara de molho pra ver o quanto que a galera vai pedir pra aquele cara ser jogável. Fazia tempo que os robôs não passavam por esse teste, né? Saber se a galera ainda gostava, né, e tudo mais. Porque lá no Mortal X a gente teve o Lealtr e o Borg. Mas, e aí, teve muita gente jogando com o True Borg? Teve gente jogando com o True Borg. Mas e a questão da variação em si, né? A galera jogava com ele como Smoke? Jogava com ele com qual variação? E era por quê? Por conta do gameplay ou porque gostava especificamente do robô? Fica meio nebuloso em cima disso. E aí, quando você consegue, né, trazer o Sector e o Sector separado ali, você consegue ver melhor aí se a galera quer que esses robôs voltem mesmo ali. Eu acho que faz um pouco de sentido colocar ali no banho-maria pra ver se a galera pede, né? E por conta disso, né, em cima do barulho que foi feito pra que o Sector voltasse, eu tendo a acreditar que o Dave esteja voltando aí pra fazer o Sector e não o Garrus. Pois é, cara. Isso é uma coisa também que fica muito na minha cabeça, porque um dos pontos mais criticados no Mortal Kombat 11 foi justamente a presença de Cyrax e Sector no modo história como personagem jogável. A gente vê que eles têm golpes, tudo lá, bonitinho. Eles estão praticamente prontos, mesmo que eles estejam bem similares ao do Mortal Kombat X, mas eles estavam prontos, cara. Eles poderiam ter liberado os dois robôs, mas eles não quiseram. A gente consegue jogar com eles como? Através de mods. Eu e a Alange trouxemos vídeos, inclusive, aqui no canal, jogando com os dois. E aí, mano, a galera pediu horrores que esses dois personagens voltassem, inclusive por conta disso. Pô, mano, os caras estão prontos, bota eles pra gente no roster oficial e deixa a gente jogar com os caras, sacou? Mas não rolou. E aí, esse post aqui do Dave, mano, dele voltando, e a gente sabendo que os projetos que ele fez aí de Mortal Kombat, ele dublou principalmente o Sector, e o Raiden, a gente sabe que nos jogos é dublado por outro ator, por outro dublador, tudo leva a crer que nós poderemos ter sim um retorno de Sector, caso venha realmente um Mortal Kombat 12. E eu acho que se ele estiver dublando alguma coisa, é sim um Mortal Kombat 12, um Mortal Kombat Trinity, alguma coisa do gênero. Por conta de tudo que a gente vem falando aí dos rumores, 30 anos da franquia e tudo mais, e os indicativos que a gente tem também, o próprio Ed Boon falando da quebra de padrão, porque a gente vai entender quando eles revelarem o próximo jogo por que que houve essa quebra de padrão. Então, tudo leva a crer que pode ser sim um Mortal Kombat novo. Se é, a gente não sabe, a gente vai ter que esperar poder ver, né, Leris? Por que que eu falo que eu acho que é o Sector e não o Garrus? O Garrus, ele é um dos personagens que eu mais gostei desses que foram adicionados, desde o Mortal X ali dos novos, né? Gostei bastante dele ali, gameplay dele, achei super divertido jogar com ele. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. E olha só, pra um jogo que provavelmente vai estar aí comemorando, né, uns 30 anos, eu acho que não tem que ter convidado. Se tiver convidado é DLC, coisa à parte, e os caras que tem que chegar é tudo os caras clássicos, sabe? Até DLC mesmo, se for DLC, DLC de cara clássico. Traz todo mundo ali um Mortal Kombat Trilogy parte 2 e já era. E aí, nesse sentido, eu acredito que Garrus, Cetrion e Collector, que foram adicionados ali por questões de lore, não precisa estar nesse. A Cetrion e o Collector, eu até concordo. O Geras, eu acredito que eles possam trazer, talvez, no roster, porque a galera realmente gostou muito do gameplay do personagem. Então eu acho que eles podem considerar trazer alguns desses novos de volta por conta disso. Mas não de uma forma que ele vai preencher espaço dos clássicos que a gente quer ver. Não. Eles vão colocar o Geras ali porque ele realmente foi muito bem recebido. Eu acredito que isso possa acontecer. Já a Cetrion e o Collector, por exemplo, são dois personagens que, assim, a Cetrion, ela é uma Elder God, a gente esperava mais dela, ela acabou decepcionando e acabou que a galera tomou um ranço por conta das variações customizáveis e eles não arrumaram a personagem e tal e criou-se um ranço dela, vamos dizer assim, saca? O Collector, coitado, apesar dele ter umas ferramentas bem legais, ele não tem um apelo tão grande igual outros personagens. Então eu acho que eles colocaram ele na geladeira também. Falta o carisma pro Collector, né? Não tem nada que apele pro público. Eu sei que tem muita gente que gosta bastante dele, mas o que eu percebo por aí, ele, dentre os novos, fica em terceiro lugar aí, fica sempre pro final. A questão de gameplay do Geras, eu acho que daria pra resolver fácil pegando alguns golpes legais dele e mandando pro Tremor, por exemplo. Mas eu entendo sim a questão de que ele possa ser importante, né? Porque... Eu gostaria do Geras desse novo. Como é que os caras colocam a crônica jogável também, entendeu? Não, não. Não. Deixa o Vitas lá. Deixa ele cantando lá na Rússia. Eu tenho a tendência de achar que o Dave representa a volta do Sector. Arriscar em cima do Geras é meio óbvio, né? Eu prefiro ir para aquilo que não é óbvio. Talvez seja realmente o Sector. Foi um NPC? Foi. Então talvez ele venha no roster principal de novo dessa vez, como era desde sempre, né? E agora a questão é o seguinte, meus amigos. O que vocês acham disso aí? O que vocês pensam a respeito disso? Principalmente do Dave, que a gente mostrou pra vocês aqui, que foi a voz do Sector, principalmente, em dois tipos de projetos diferentes, em duas mídias diferentes, né? Tanto videogame quanto animação. Vocês acham que isso pode representar, sim, um retorno do Sector aí, nesse próximo jogo de Mortal Kombat, que a gente imagina que vai acontecer nesse ano? Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso. A gente vai adorar ver os comentários de cada um aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos! Tchau!